A casa do povo acabou. Já tem que estar fazendo a casa deles. Não é isso? Olha, tá que vai... Você tira a casa de tudo. Nossa, quer entrar água na casa da mulher de novo? Toma! Você tem que entrar água na casa da mulher. Mãe, você deixa o trem aberto, velho. Abre aí a brilha, eu vou lá filmar. Não, mas você deixa o trem aberto. O homem tá filmando, podia filmar e podia... Olha, olha. A gente tá gravando a porta, eu ficava despegando. Aí, agora tá filmando esses degustados. Você já tomou um banho, ó. Meu Deus, aqui não atravessa é nada, cara. Que céu, ó. A casa do povo ali, a casa do povo ali tá tudo debaixo d'água, moço. Olha lá. Que dó, hein. Cara, a água tá fazendo retorno pra trás, olha lá. O Corvo não tá dando conta de puxar água tudo. Jesus amado. Coitado de quem vai trabalhar hoje a noite inteirinha. Olha lá, a casa da mulher cheia d'água, cara. Olha o rebojo que tá fazendo ali, Reginaldo. Parecendo um rio, olha. Ali, Reginaldo, ó. Olha lá o rebojo, Reginaldo. Brilhinho, o cordinho. Meu Deus do céu. Agora atravessa pra dar uma dor. E a chuva tá caindo. Para não. E aí, Nicole, põe no peito, né? Filma aí. Vá pra mim, depois. É, filma aí. Viva a ponte falar, ó. Viva tudo. Uh! Ha, ha, ha. Pé, pô, 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 pô. São Angelinho aqui, ó. A casa São Angelinho, ó. O muro excedeu. Mostra o muro. Já estourou. Não, não existe muro mais porque... A casa da água na casa do rapaz. Então, Zuleide. Então, Zuleide. Eu tô mostrando lá, lá. Senhor, né, blá. O muro excedeu e a água entrou. Infelizmente, só a água. Mas vai dar um jeito nisso aí, tá? Tem alguém vivo aí? Alguém está me ouvindo? Tem alguém vivo aí? A situação de o botão mora na mulher, né? Não vai chegar a água e subir na calçada aqui, não.